Sai, esse ciúmes vai acabar com você Desse jeito não consigo nem viver Fica grudado em mim, até no xixi Me larga, eu não posso nem mexer no celular Todas curtidas ela quer estalviar Até o amigo meu, angela estou mais eu Já estou cansado de ser tão monitorado Até na hora de dormir, ela me dá chupado Não existe ninguém, acredite meu bem Tô ficando surtado Todos meus contatos e 100% bloqueados E tu fica enchendo o saco a noite inteira É só você e eu, esse nego aqui é seu Solta a faca, meu amor, que eu largo a frisideira Vou deixar de papo, deixe agora do meu lado Apaga a luz do quarto, tá de brincadeira Hoje tu morreu, você não é mais nada meu Agora vou dar mole pra cidade inteira Pela primeira vez em Salvador, no teatro de plataforma O show de humor do Oxi que viagem Vai ser dia 17 de maio, sexta-feira Corra e garanta logo o seu ingresso no próprio local do evento E dia 18, sábado, estaremos pela primeira vez em Caixoeira Pra garantir o seu ingresso, é só correr lá no próprio teatro